Olá pessoal, meu nome é Maria Victoria e a pergunta de hoje é Você tem o hábito de ler? Enquanto algumas pessoas são apaixonadas por livros, colecionam obras e não passam um dia sem exercer o hábito da leitura, outras não têm tanta facilidade em prender a sua atenção em uma obra, mas até sentem desejo de criar esse hábito. Por isso, vamos ensinar como criar o hábito da leitura. Evite cobranças. Antes de tudo, lembre-se de que a leitura deve ser um ato de prazer e não de pressão. Cada pessoa tem o seu ritmo, então siga o seu. Claro que muitas vezes é preciso ler algo que os estudos ou trabalho exigem, mas para desenvolver o hábito da leitura é fundamental ter prazer no que se está lendo, a fim de evitar o desgaste durante o tempo de leitura. E você, gostaria de saber como evitar o Alzheimer daqui a alguns anos? Segundo a Universidade Federal Fluminense, ter uma vida mentalmente ativa ajuda a possibilitar chegar a chegada do Alzheimer, e uma das atividades indicadas é a leitura. Entregue-se à leitura. Escolha um local tranquilo para fazer seus estudos, de forma que possa dedicar-se somente a eles, sem interferências ou barulhos que possam tirar sua atenção. E agora que você já sabe como adiar o possível Alzheimer, além de ajudar a parte neural, a leitura é uma boa maneira de expressar os nossos sentimentos. O hábito de ler frequentemente melhora também a compreensão e a interpretação no mundo. E por falar nisto, dois colegas criaram um diálogo e vão interpretar agora. Lerás, porém, algum dia, meus versos d'alma arrancados, de amargo pranto banhados, escritos com sangue, então, espero que te comovas, que minha dor te apiade, que chores, não de amor, nem de saudade, de compaixão. Ô, seu Pedro, por que você não gostava do romantismo? Era um movimento tão legal. Que romantismo que, seu Jorge? Esses tais romancistas literalmente dramatizavam tudo o que acontecia na vida. Coisas tristes ou até mesmo trágicas. Eles interpretavam com palavras que faziam parecer tudo lírico de se ver. Como assim, seu Pedro? Dê um exemplo disso aí, fazendo um favor. Tá bom. Vou recitar a Ariano Suassuna. Tenho duas armas para lutar contra o desespero. Da tristeza até a morte. O riso a cavalo e o galope do sonho. É com isso que enfrento essa dura e fascinante tarefa de viver. Ah, então ficou explicado. O motivo dos naturalistas que exaltavam a doença e o aspecto animalístico do ser humano, odiarem tanto os romantistas. O motivo dos naturalistas que exaltavam o desespero. 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 Obrigado.